Olá, seja bem-vindo ao Boletim da Saúde. Aqui você fica sabendo as ações que o Ministério da Saúde desenvolve para toda a população. O número de crianças de 0 a 5 anos infectadas pelo HIV diminuiu no Brasil. Em 6 anos, a transmissão de mãe para filho caiu em 36%. E esse resultado é graças ao diagnóstico precoce e ao tratamento oferecido pelo SUS. Os detalhes você acompanha agora com a repórter Erika Brás. O número de transmissões do HIV de mães para filhos diminuiu em 36% nos últimos 6 anos. Foi o que anunciou nesta semana o Ministro da Saúde, Ricardo Barros, em Brasília. Para se ter uma ideia, em 2010 eram cerca de 4 casos para cada 100 mil habitantes em menores de 5 anos. Mas em 2015 foram detectados pouco mais de 2 casos para cada 100 mil habitantes. E para diminuir ainda mais esse número, o Ministro Ricardo Barros está mobilizando os municípios brasileiros. Quanto mais testes fizermos nas gestantes e temos os tratamentos adequados, poderemos evitar que as crianças, filhas de mães portadoras do HIV, recebam ao nascer a transmissão do vírus. É possível fazer, é possível zerar esse número de crianças que nascem com o vírus por transmissão da mãe. E nós motivaremos aos municípios para que tenham atenção nesse processo e consigam zerar a transmissão de mãe para filha. Outro ponto destacado pelo Ministro da Saúde nesta semana foi a estabilidade da epidemia de AIDS no país. De acordo com o Boletim Epidemiológico de HIV e AIDS 2016, Desde a década de 80, quando começaram a surgir os primeiros casos da doença, até o ano passado, o país registrou 827 mil pessoas de todas as idades convivendo com o vírus da AIDS. Mas a preocupação do Ministério da Saúde é que 372 mil dessas pessoas ainda não estão em tratamento, sendo que 260 mil sabem que estão infectadas e outras 112 mil desconhecem que tem o vírus. Identificar as pessoas com HIV é extremamente importante, porque quanto mais cedo começar o tratamento, melhor. Desde 2013, a taxa de infectados em tratamento aumentou 38%, atingindo mais de 489 mil pessoas. O objetivo do Brasil é alcançar a meta 90-90-90, estabelecida pela Unides. A meta é identificar 90% das pessoas com HIV, tratar 90% dos infectados e fazer com que 90% deles reduzam a quantidade do HIV no organismo, até que o vírus se torne indetectável. As metas estabelecidas pela Unides devem ser cumpridas até 2020. Você vai conhecer agora a história de mães soropositivas que comemoram todos os dias o tratamento realizado no SUS durante a gestação. Esses cuidados fizeram com que os bebês nascessem livres do HIV. Eu descobri que eu era soropositivo. Eu já estava com seis meses de gestação. Então eu tinha só três meses para combater o vírus o máximo que eu pudesse. Minha vida sempre foi muito tranquila, até eu saber que isso estava acontecendo comigo. E eu fiquei sabendo na minha gravidez. Então foi uma coisa muito complicada. O choque é muito grande. A gente, na verdade, não tem o conhecimento necessário em relação a esse diagnóstico. Muita gente acha que já é doente, já vai morrer logo. Então você não tem esse amparo social em relação a isso. No meu consciente, eu só sabia o que tinha acontecido. Só que assim, como eu não tinha informação nenhuma, eu pensei assim, bom, se eu vou morrer, pelo menos o meu bebê vai fazer o possível para nascer saudável. A primeira coisa é salvar o filho. Porque quem é a favor da vida procura mesmo salvar o filho, procura mesmo fazer uma forma que ele não possa ter. Quando você, você já pensa que ele vai ter, logo no começo. Mas quando você recebe a notícia que as medicações avançaram muito, que nós estamos em pleno século XXI e as pesquisas chegaram a um ponto muito de alto padrão, de alta tecnologia, você começa a se tranquilizar mais e fazer de forma correta, direcionada para que você possa salvar o seu filho. A minha, eu só vivia assim, contando, hoje é meu último dia. Até que eu descobri que não era bem assim, né? Eu tive todo o amparo da saúde. Eu acho que o Brasil está super avançado em relação a isso. Tanto na questão da descrição, dentro do hospital, durante o período do pré-natal, quanto na questão de atendimento psicológico, quanto na questão de atendimento à medicação, o acesso à medicação é incrível. Então, o nosso país está muito avançado em relação a isso. Por eu ter o vírus, porque eu saber, na época, eu achar que eu ia morrer por causa disso, né? Então, assim, meio que um preconceito, eu achei que eu ia meio que rejeitar ele. Mas não, quando ele nasceu e eu, passou o ano todo lá nas fazendas e sempre dando negativo, hoje nascemos, né? Hoje é minha vida. Ser mãe é uma coisa, assim, maravilhosa. Eu acho que as mães que estão na mesma situação, elas não devem entrar em pânico. Nós não devemos ser vítimas de um diagnóstico. Nós não devemos ver a sombra de um diagnóstico. Eu acho que nós devemos lutar contra o preconceito todos os dias. O Leitinho da Saúde fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando as notícias do Ministério da Saúde pelo portal saúde.gov.br, pelas redes sociais, facebook.com.br, minsaúde, e também pelo Twitter, arroba minsaúde. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Obrigada pela companhia e até a próxima.